For de Arruba também está interessada para a segura final do Festival Itumba da Corsou. Tem um paquete para começar por 535 florins, com 4 gente de um câmbio. E esse está encerrado para duas noites, o Hotel Turpial Inn, o que eu vou informar. E depois aqui está encerrado o passagem do Inseler e também a entrada da secção general para o Festival Itumba. Mas se você quiser mais informações e se você quiser, você pode ter uma agência de viajes, ou toda agência de viajes, que está na altura de aqui, pois eu vou guiar e vou sair para o Bicorçou e vir e vir. Também está bom para nos informar por todos nós que não podem ir, para conseguir seguir o desenvolvimento do Festival Itumba, não se crê uma app para Smart Devices. Você pode ir para o Play Store, você pode ir para o Play Store, para os Devices de Samsung e outras coisas, ou você pode ir para o Play Store e o App Store, e você pode escrever o Festival Itumba e você pode dar uma app. E aqui tem toda a informação do Festival Itumba. O que eu tenho hoje, por exemplo, agora, com inscrições que eu estou tentando, Awe, para o Tour de 69 Itumba, para o Tour de 69 Itumba e três fechas que eu tenho repartido. Uma forma moderna com a Associação de Música de Corsão, também está assim que vai com tecnologia para que não possa ter, não somente Corsão, Arruba, Boneiro, para o mundo também, na altura do que está passando no Festival Itumba. Então, para nós, um pouco mais, de maneira que o Sr. Presidente Misa, é um prazer de portar aqui para dar uma informação sobre a nossa querida, que como país rumão, nós mesmos, um me ajuda a sostenermos o outro, e, segura, a Uoco tem uma agrupção musical de Arruba que participaram no ano passado, e ainda tem um cantante de Arruba ou residenciado de Arruba para participar, para o nosso pai Gustavo Maseleu e para nós, é um honore e um prazer com o Nampartei.